E aí pessoal, aqui é o Gonzaga, tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, essa vez tô trazendo uma partidinha de buba que eu retirei lá da minha live, tá? Eu tava usando essa build aqui, que é a minha build favorita pro buba, que é barbecue e chili, que eu uso pra ganhar o dobro de bullet points, mas... Quando eu coloco o sobrevivente no gancho, eu vejo a hora de todos os sobreviventes que estão a mais de 40 metros do gancho por 4 segundos arruinar, quando tem ninguém fazendo girador regrede a 200% da velocidade de regressão normal, pop, toda vez que eu colocar o sobrevivente no gancho, eu vou ter 45 segundos com a perk ativa, E se eu chutar um girador dentro desse tempo, ele vai regredir 25% do seu progresso total, e bambuza, que eu enganei você, eu pulo uma janela 15% mais rápido e bloqueio ela por 16 segundos. Deado, eu tava usando o chili premiado e as marcas da besta, que é a engraving do bubinha, tá? E basicamente aumenta a velocidade da serra as duas, tá? E é isso, na minha opinião é o melhor combo de Adams e do buba, esses dois, e é isso, vamos lá pras partidas. Pronto. Sub não conta não, velho, porra de sub, velho, né? Sub tá dando 80 centavos, mano, virar um copo de 80 centavos? Se eu der 50 euros, virar metade da garrafa de vodka? Eu viro, bacana. Nossa, que monstro, saiu do looping. Por 50 euros, velho. Meu Deus. Não! 50 euros, eu viro, bacana. Sai fora, Ellie, a desafio é meu, velho. Qual é a tua? Você não tem coragem de virar uma garrafa nunca na vida, tá? Ele tá com medo de virar a dose? Imagina uma garrafa. Ah, pronto. Eu morro, mas eu morro rico, velho. Foda-se. Oxi. Não, mas aí vai ser só em outubro, Sujo. Vai demorar, bacana. Eu já falei pra ele que eu vou cuidar dele bêbado. Não tá em perigo. Não tem perrengue, vai dar certo. Você vai fazer aquilo que eu falei que não é pra você fazer. Se eu descobrir o que você fez aquilo, você tá fudida, velho. Como assim? Isso é o buzzer de mim, cara. Eu te conheço, Lada. Ah, aquilo lá que é proibido. Vou fazer mesmo. Mentira, não vou não. Vai tá doido. Uhum. Eu vou botar no mutaque depois, né? Até outubro eu arranjo dinheiro. Não, tem nada a ver com sexo. Que porra é essa, Derek? Eu só pense em sexo, moleque. Maníaco. Caralho. Caralho. Não, ela não vai emprestar, não, mano. Eu só vou poder usar a facecam se eu comprar. Não, você vai usar sim. Não vou não. Eu não tô perguntando se você quer. Você vai fazer e pronto. Eu coloco uma fitinha na webcam. Vixe sempre, garota. Manda em você mesmo. Fica quietinho aí, mano. Tu já tava tirando do sério. Ah, papai. Not today, Maníaco. Derek quer me dar ban. Eu sou a mod mais trabalhadora desse canal, pô. OnlyFans do Gonzaga? Verdade, vou criar um OnlyFans, mano. Fica rico lá, velho. Fica rico lá, velho. OnlyFans? Você não sabe o que é que é OnlyFans? O que que é? Ai, pesquisei no Google. Ah, tá. Eu quero fazer um desse no meu. Tô brincando. Então faz. Tô brincando. Se você fazer, eu faço. Nossa, eu vou fazer. Você não vai fazer isso. Dinheiro fácil? Pois é, né, velho? Que porra de pudiguinho, velho? Meu pudiguinho. Ai, fora. Nossa, monstro. Nossa, eu fui mais monstro ainda. Ainda bem que ele foi mais monstro que eu. Puta que pariu. Nada a ver. O pé dele é dos mais bonitinhos. Meu pé que é feio. Pé de pato. Tu já viu o meu pé? Já. Olha, eu nunca te mandei foto do pé. Você já viu? Já viu, sim. Já vi, sim. O dia que você tava fazendo o tour pela sua casa, seu burro. Burro é você, filha. Oxi. Sim, por isso que a gente se relaciona. De igual pra igual. Jogado. Ah, eu fiquei preso, cara. Ih, bacana. Not today. Nossa. Nossa. Caralho. Ellen, você tá jogando aqui? O que é isso, velho? A salência aqui? Mesma skin? Mesma palha? O que você faria? Que rebelde. Você tá falando que eu jogo mal? É isso? Não, eu falei que você faria uma porra dessa aqui, velho. Isso aqui é jogar mal? O que ela fez? Eu não vi. Ela meteu um reverso. Ô, bicho. Eu nunca faria isso. Nunca. Tá bom. Sim, gente, é ator. Tenho que contar pra vocês que eu tenho uma conta aleatória aqui. Aí ele tá me pagando pra eu ficar jogando mal desse jeito, pra ele poder fingir que joga bem. É isso. Vai, não dropa pallet. Boa, não dropa. Não dropa pallet, caralho. O bicho. Aí, aí, Ronasto. Como você tá, mano? Amo, irmão, que não dropa pallet, velho. Top 1, brother. Fico muito feliz. Tá mastigando. Mor, o que você tá mastigando? Chiclete. Tá gostosinho esse ASMR aí. Tá dando pra ouvir? Uhum. Muito bom. Ai, Claudete do caralho. Não, era pra bater na porra da janela, velho. Orra. Que jogada. Nossa! Pé de pinico, Ellen. Desse jeito aí. Oi? Você quer falar que eu jogo desse jeito aí? Não, tu joga melhor, né? Oxi. Não joga não? Não sei. É, eu acho que joga. Eu dou deadhead pra parede. Aí não tem como defender. Primeiro pelo bola, Giovanna. Se não tiver nada, ué, eu vou dar deadhead pra onde? Ué. Não dá o deadhead. O que é isso, cara? Como é que o cara conseguiu stunar? Ontem eu amassei o Dark no X1, sabia? Nossa, Claudete. Parou aqui, mano. Você amassou o Dark no X1? Tadinho dele, velho. Por que você faz isso com ele? Sim, ele tava de trapper. Você fez quanto tempo de chase? Ah, eu não sei. Acho que uns 40 segundos. Tá bom. Nossa! Nossa! Que deadhead de monstro, velho. Caralho. Que sensação é esse, velho. Meu Deus. Seu boneco preferido aí. Toma, desce, que meleiro. Deixa eu ver, desce, que meleiro. Queimou em quem aqui, mano? O jogador de nens tem que morrer? Caralho, bacana. Aí é foda, hein, ela, hein? Cê? Ah, não é? Ah, não é? Ah, não é? Ah, não é? Ah, ah, ah. Hum. Oi, Claudete. Tudo bom? Nossa! Ô, bicho. Tchau, 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 tchau. O Dark falando da Nancy, sendo que ele joga com aquele ace horroroso de oncinha. O que que tem? O Dark falando da Nancy, sendo que ele joga com aquele ace horroroso de oncinha. O Dark falando da Nancy, sendo que ele joga com aquele ace horroroso de oncinha. Quem é que ele joga com aquele ace horroroso de oncinha. Foi um problema, não, não, não. Obrigado.